Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Você consegue perceber a diferença entre as duas? Mais ainda, consegue mudar de uma para a outra sem atropelar os detalhes gramaticais? É o que nós vamos tentar nesta questão da ESAF, Ministério do Turismo, 2014. As vendas dos ingressos foram reabertas. Mantém-se a correção gramatical com a redação e reabriu-se as vendas dos ingressos. Proposta certa ou proposta errada? Qual é, de verdade, a proposta da banca? É que você mude da voz passiva analítica, foram reabertas, verbo ser mais participio, para a voz passiva sintética, em que se empregou o pronome em si com o papel de pronome apassivador. Sabe um detalhe curioso? O sujeito na voz passiva analítica é as vendas dos ingressos. Então, na voz passiva sintética, o sujeito será o mesmo. Razão pela qual você está diante de uma proposta errada. A construção correta é reabriram-se as vendas dos ingressos. Se você estava pensando em proposta errada, está de parabéns. Até a nossa próxima aula!